aí beleza galera aqui agora estamos aqui na outra parte aqui da barragem aqui algumas informações turísticas barragem de morrã quem quiser consultar hoje é segunda feira dia 12 de setembro de 2016 tem época que dá pra fazer rapel mas tem um lugar específico aqui é muito alto também um café lá em cima olha que coisa mais bonita ela tem profundidade de 600 metros parte mais funda dela é muito alto viu é um a gente veio lá debaixo com o carro dá pra chegar aqui em cima e é tentando chocolate telefone vai ficar melhor de visualizar né gente é um lugar espetacular esse azul turquesa da água que é encantador parece coisa que jogar para jogar um anil na água e você vê olha como é a água não tem feito gente não tem filtro tão fundo que a água fica azulada é água de montanha água de montanha é a cor dela é bonita é assim azulada e os cavalos lá em cima deixa eu dar um zoom que vocês verem lá 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 na montanha que bonito aqui em cima encantador eu vou aqui que eu vou mostrar essa parte mais da garganta dela aqui muito alto isso é um espetáculo gente nossa olha lá onde eu vou passar depois lindo 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 espetáculo da natureza em gente estamos a mais de dois mil e quinhentos metros de altura por aí mais menos estive olhando ali mais ou menos isso nossa gente eu tava filmando ali achando que tava falando e no fim tava desligado o microfone tamo aqui na barragem hoje dia 12 de setembro 2016 segunda-feira já são 18 horas da tarde tamo na barragem de morã olha que lindo aqui embaixo é uma altitude de dois mil e duzentos e cinquenta metros de altura desculpa gente é barragem de morri eu errei ali porque a gente vê o nome e acaba confundindo morri olha no cantão do valé na suíça olha o azul turquesa dessa água é azul turquesa que fala isso que coisa mais linda né uma paisagem exuberante no começo do vídeo ali não deu de falar tava falando e acabei vendo o fone tava desligado olha a garganta dela aqui pra baixo a gente sobe por essa estrada aqui olha olha também um café no restaurante lá olha que espetáculo olha isso aqui no inverno gente vocês não fazem ideia isso aqui vira só neve 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 e neve muito bonito hein nossa não tem como não ficar se sentir pequeno a dois mil e duzentos e cinquenta e mil e trezentos metros de altura olha as montanhas as montanhas imponente o sol já tá se pondo já tá tarde já tá dezoito horas pra terminar lá em cima vocês podem ver que ainda tem neve neve eterna que não derrete é muito 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 bonito eu fiquei encantado com a cor da água hein é um espetáculo desculpa gente tô com meio sintoma de gripe aí começando a meio ficar meio meio ruim em trem aqui mas tá tá fresquinho deve tá uns dezessete graus muito lindo hein vamos fechar o vídeo aí beleza já deu pra ver eu vou lá no fundão agora até depois dá um curte no vídeo aí gente se você gostou olha a cor dessa água olha que maravilha né nossa senhora olha os cavalos lá em cima olha olha a paisagem magnífica lá tem neve lá em cima tá vendo lá estamos no verão mas aqui é um cantão de montanhas altíssima fechando o vídeo valeu galera deixa eu dar um tchau aqui pra vocês deixa eu virar a câmera pra cá o lugar é muito bonito hein chique bacanizado né deixa eu virar aqui gente nossa senhora olha pra vocês verem é nóis dá de ver eu aí que lindo né bonito deixa eu puxar minhas cartas aqui que tá caindo já viu olha lá chique ó a boca caiu lá embaixo que lindo lindo show de bola hein magnífico gente magnífico fui